E vou tirar uma regra, para os sonhos Fique ligado, fique ligeiro, fique esperto, pegue a visão Revolução é constante, é rede revolução Fique ligado, fique ligeiro, fique esperto, pegue a visão Revolução é constante, é rede revolução O destino é foda, ele é cruel Cultive coisas boas, para não vestir um véu Tração no meu caminho, o mundo gira, tipo carrossel A vitória veio, tio, com sabor de mel Gira, gira, gira mundo, folha de papel Só tome cuidado, para não virar um réu Sem estresse, eu já vi muita pataquada Os maluco viajam e repasse, não dá cara Ao portal fechada, virou combustível Então mete o pé, bota uma fé, é assim que é Semeando a boa semente, a colheita é certa Tem mais experiência O fruto do seu esforço é incrível, mano O meu plano tá formado, destino traçado Tô correndo como um flash, fulando o radar Se cair, levanta, então avante pra continuar Fique ligado, fique ligeiro, fique esperto, pegue a visão Revolução é constante, é rede revolução Sem ti, 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 sem mimimi, sem blá, blá, blá O tempo não para, ação, reação, motivação Fonte de inspiração Como um carro forte, protege na trilha Como um carro forte, protege a família Procurso é que melhor, mas um dia melhor Dias melhores virão Fique ligado, fique ligeiro, fique esperto, pegue a visão Revolução é constante, é rede revolução Fique ligado, fique ligeiro, fique esperto, pegue a visão Revolução é constante, é rede revolução Revolução, fique ligado, fique ligeiro, fique esperto, pegue a visão Revolução é constante, é rede revolução Seja um revolucionário, é rede revolução Revolução é constante, é rede revolução Coz do cул Display